Música Nesta quarta-feira, dia 5 de maio, celebramos Santo Ângelo. Ele nasceu em Jerusalém, no ano de 1185, numa família de tradição judaica. Por meio de um sonho, converteu-se ao cristianismo. E nesse sonho, Nossa Senhora o visitou, dizendo que sua família receberia uma grande graça, o nascimento de uma nova criança, mesmo seus pais sendo de idade avançada. E assim aconteceu. Ângelo percebeu o chamado de Deus e recebeu, junto com seu irmão recém-nascido, a graça do santo batismo. Santo Ângelo abriu-se à vontade de Deus por meio da vida de oração e penitência. E quanto ao seu lugar na igreja, fez uma experiência religiosa em vários mosteiros da Palestina e Ásia Menor, até que, ao passar o tempo num carmelo, entrou na ordem consagrada de Nossa Senhora, a família carmelita. Da Itália, foi para Sicília e já sacerdote fez um belo trabalho apostólico. Um homem indócil e corajoso. Certa vez, ao pregar, deparou-se com a graça da conversão de uma mulher que vivia no adultério com um senhor de muitas posses. Ela se abriu ao Evangelho, mas ele não. E este mandou assassinar Santo Ângelo, que foi morto após uma pregação com apenas 34 anos. Por mais este testemunho de fé de alguém que tanto se doou à igreja de Jesus Cristo, é que nesse dia peçamos também a sua intercessão. Santo Ângelo, rogai por nós.